A tartaruga vai ser enterrada, o pessoal da prefeitura vai fazer isso. Olha lá, bão. Ah, deu certinho, ó. Deu. Que medida dá uma corra pra ela. Que vida é grande, assim. Isso aqui é filhote. Aí filhotinho, é essa aí? Eu tô. Já tem retrataruga aí que dois homens pra pegar do chão deu trabalho. É mesmo? E aonde vocês enterram? E aonde enterram essas fitas aí? Enterram no canto da praia. Ah, bem no canto da praia. Bom, o buraco aí tem que ser grande então. Ave Maria. Eu enterrei o buraco feito pra aqui. É mesmo? E o aranha? Viu? Tinha visto a tartaruga já? Já tinha visto, sim. Elas põem aqui. Hã? Sempre elas põem aí nas beiradas. Põe o que? Ovo? Ah, elas põem o ovo por aqui. Eu pensava que elas não tem muito trabalho nessa praia. O ano passado pra cá descobriu uns 3 mil delas aí. Já é tempo delas tapando já. Aqui mesmo? É nos cantos. Ah, nos cantos. Ah, então vem a noite então. Vem a noite, é. Doze horas da noite. Descobriu pelo cara ali no condomínio, um vigilante ali. Hã? Ele tava na beirada. Olha ali quando ela saiu dentro do mar e veio. Você ouviu o que que ela ia fazer. E essa era grandona. Ela veio, chegou na beirada do Jundô, ela cavou. E deixou os ovos. Deixou os ovos. Aí ele chamou a turma lá e mostrou. Aí montaram. Um dia o pessoal veio a cavar. Aí tirou tanto do filhote. Caramba. Enterrou ou caí? Enterrou já. Enterrou aqui.